Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa playlist de dicas rápidas no D.I.R. Já chegue deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu faço com as minhas caças. Vamos caçar, pegar bastante carne, ossos, couro. E eu vou mostrar para vocês o que eu faço com esses itens. Mas note que cada vídeo dessa série é uma pequena peça de um grande quebra-cabeça que aos poucos nós vamos juntando e montando. E cada atividade que a gente faz contribui com outra atividade que torna possível a gente fazer outra coisa e que sempre vai nos levando em frente. Bom, estamos aqui na floresta, no nosso belo acampamento. Temos comida, temos água, temos bastante panelas, temos bastante cola de osso. Ou seja, cara, nós temos tudo o que a gente precisa para iniciar a nossa caçada. Então vamos lá, vamos caçar até não aguentar mais. Vamos iniciar a caçada aqui. Começamos com lincis. Dois lincis, muito tranquilo. Desmarca o corvo, não quero gastar comida tua. E vamos utilizar basicamente apenas flechas envenenadas. Já temos aqui um lincis em cima da gente. 100% de chance de acerto, está perfeito. Vamos aqui atirar duas vezes. E ele vai morrer. Não precisamos nem nos preocupar aqui com nada. Só pode encerrar a batalha. E é GG. Olha só o que aconteceu aqui. Esse lincis, a gente tem chance de errar. A gente tem 75% de chance de acerto, é baixa. Então a gente vem aqui para essa árvore. Nessa árvore a gente está um pouco protegido. E a gente vai esperar que o lincis encoste. Talvez ele vá parar aqui nessa árvore, não tenho certeza. E se ele parar aqui, aí a gente tenta matar ele. Aqui a gente tem mais chance de errar ainda. Só que vamos tentar. Vamos tentar de longe mesmo, porque se eu não me engano, ele revida o ataque que a gente dá. Bora lá. Acertamos uma. Duas. Boa. Três. Olha só. Acertamos três flechas. O veneno acumulou. Ele vai receber 15 de dano esse turno. E mais 15 no próximo. Ou seja, eu não preciso fazer mais nada. Só encerro. Recebeu 15 de dano. Errou. GG, filho. Encerra. E faturamos aí duas carcaças de lince já para a conta. Vamos consertar nosso equipamento. Boa. Dá para consertar. E vamos continuar a caçada aqui. Não quero baratas. A carne é pouca. Lince. Boa. Bora lá. Bora extinguir os lince aqui dessa área. Desmarco o corvo. Não quero gastar comida. Bom, os dois lince já estão em cima da gente. Vamos ver o que tem maior chance de acerto. 69%. 69%. 100%. Então vamos matar esse aqui primeiro. Uma. Duas. Opa. Três. Cara. 15 de dano ele vai levar. A gente vai ter que acertar mais uma flecha, tá? Eu quero que ele morra logo. E a gente corre para cá e tenta fugir dele. Pronto. Esse aqui já morreu. Beleza. Agora vai o radioativo. Esse aí é perigoso, hein? Uma. Duas. E agora? Fudeu. Vamos ter que tomar um dano aqui. Tomar uma porradinha. Vamos atrás dele agora. Mete uma flecha. Mais outra. E morreu. O quê? Olha só. Me bateu ainda. Putz grila, cara. Que doideira, cara. Mais dois links aí para a conta. Bora lá. Consertar a besta. Dá para mandar duas logo aqui, hein? Mandamos duas aí sem tirar, cara. Bora caçar. Lobo, cara. Beleza. Perfeito. Dois lobos. Duas horas depois. Então esse foi o nosso saldo. Dois lobos. Dois ratos. Duas cobras. E seis, oito linses. Bora lá. Abater esta. E os linses. Beleza, cara. Carcaças abatidas. Agora veja só. O tolcinho, eu gosto de fazer isso aqui. Caso eu esteja precisando, eu faço banha. Mas como eu não estou precisando, eu defumei. A carne contaminada, eu não gosto de utilizar ela para comer. A carne dura, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu faço carne moída. Só preciso de uma faca. E aí você clica nessa opção e faz carne moída. Carne de cobra, a mesma coisa. Eu gosto de fazer carne moída. Carne de rato, a mesma coisa. E foi isso que virou a nossa carne. 42 peças de carne moída. 3 carnes mutantes. E 12 carnes contaminadas. Agora deixa aí nos comentários. O que você acha que eu vou fazer com essas carnes? Quero ver quem acerta. O couro dos animais. Olha só. 24 couros. Logo, logo a gente vai ter nível. Para fazer couro cozido. Legal pra caramba, hein. E por último, mas não menos importante. A gente conseguiu aqui 28 ossos. Você pode ver aqui que a gente tem 76 de cola de osso. Pode parecer que é muito, mas não é. Afinal, vocês viram que a cada caçada a gente tem que consertar a besta pelo menos uma vez. E isso consome bastante cola. Fora a fabricação das flechas, que também já vai bastante cola. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Casse muito. Pegue muita carne. Faça muita cola de osso. Faça muitas flechas. E continue jogando e adquirindo experiência com a sua gameplay. Não se esqueça. Deixa o like. Comenta alguma coisa legal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Amém.